Olá meus amigos e minhas amigas, vocês que tem coragem de assistir os meus vídeos, muito obrigado de coração por acessar o canal do Lopes Dilo, o Lopes Dilo doidão. E pelo início do vídeo aí vocês viram uma cena da Monique Amin, essa Monique Amin que segundo o site G51 saiu um boato hoje que ela foi chamada de E eu fiquei revoltado quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito revoltado mesmo, entrei lá para confirmar no site G51, era verdade, achei isso um absurdo, como que pode gente, chamar meu palitoque, como que pode chamar uma mulher dessa de Eu queria saber o que as coitadinhas têm a ver com isso, porque é um absurdo gente, cadê o pessoal aí que defende os animais? Vamos comparar uma galinha que serve tanto para a vida da gente, bota ovo, e você viu a música aí dos Mamona? É por isso que eu prefiro as cabritas, as cabritas têm frio Então gente, vai comparar uma mulher dessa com uma galinha Pelo amor de Deus, coitadinha das galinhas se elas falassem, né gente? Olha só, dá um pedacinho O simpete é nosso O simpete é nosso Não, ela não é, não, imagina, não pode, não pode ofender os bichinhos desse jeito, não pode Saiu esse boato, tá rolando na web aí, esse boato aí que chamaram ela de galinha Por isso que o Lopes veio avisar para vocês aí, vocês que assistem, confirmem isso aí Não pode gente, eu sou a favor das galinhas, eu tô defendendo aqui as galinhas, tá gente? Isso é um absurdo Eu tenho galinha no quintal aqui, gente, não pode fazer isso com as coitadinhas, eu vou processar as galinhas Bom, eu não posso processar, mas as galinhas estão querendo processar Quem foi que falou uma coisa dessa aí? Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa um like Se você não gostou, deixa um like Se você gostou do meu canal, se inscreva Se você não gostou, se inscreva só de raiva Que o Lopes vem aqui para defender as mulheres de verdade Aí eu defendo mulheres de verdade Agora essas ficam peladinhas aí, bêbadas Não, senhor, eu não defendo, não Eu defendo as galinhas e as cabritas que tem seio e alimentam seus descendentes Beleza, pessoal? Um beijo no coração Do Lopes Doidão Fui!